Senhor, você deve gostar de Pansotto Pansanita. Senhor, você tem que se suicidar. O que? Você deveria cometer suicídio. E o que você fez é injustificável. Você sabe que eu tenho razão. E você não liga a mínima pra isso. Você é a encarnação do diabo. Se mate. Ok, nós venderemos este anel por apenas 3.795 dólares. O que você acha? Eu acabei de ler que os canais de vendas ganham mais com dinheiro da aposentadoria dos velhos. Se mate. Bem, você não deveria dizer essas coisas. Porque o gerente de um canal de vendas não poderia fazê-lo sentir culpado. Não, eu me sentiria. Sim, sentiria. Não, na realidade eu quero que você se suicide. Bem, o que me diz disso? Se o gerente de um canal de vendas vai hoje à noite à sua casa e estoura seus miolos, você seria o único responsável. Essa demanda lhe custaria 2.7 milhões de dólares. O que você acha? Eu não me importo do que aconteça comigo. Eu só me preocupo com o meu avô, seu verme corrupto filho da puta. Tudo bem. Vou baixar para 2.939 dólares. Não me importa o preço que você põe nessa merda. A sua única chance é desfazer os estragos que você tem causado. Pagar a todos os idosos cujas vidas você destruiu e se matar. Muito bem. Você acha que é muito engraçado ligar e pedir para que eu me mate? Mas não é uma piada. Não é uma piada. Se mate. Não é uma piada. Não é uma piada.